E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, eu trago pra vocês as minhas impressões iniciais de Yakuza Like a Dragon, me baseando em mais ou menos 3 horas e meia de gameplay. Então aqui a ideia é trazer uma prévia pra vocês do que encontrar no jogo, caso você esteja na dúvida se vai pegar agora no lançamento, mas óbvio que eu vou trazer uma análise completa pra ele depois aqui no canal, em mais ou menos 2 a 3 semanas, então esperem por isso, até porque ele é um jogo que tem 40 horas de duração, e se trata de um RPG, eles mudaram o foco da franquia, que antes era de beating up, e agora você tem um RPG de turno, então toda a parte de combate ela puxou mais pra algo que tem uma certa complexidade que não existia nesse ponto nos demais jogos. Então logo de cara, o Like a Dragon é uma grande porta de entrada para novos fãs, você não precisa jogar os Yakuza anteriores, dá pra jogar esse aqui diretamente, porque ele até apresenta o Ichiban Kasuga, que é o novo protagonista, e também vai ter toda uma nova linha de história. O legal também é que ele tá disponível pra Xbox One, PS4, PC e o Xbox Series S e Series X, é Deus do Mundo de Plataformas, e em 2021, em março, a gente vai ter uma versão de PlayStation 5. Se você comprar, inclusive, a de PS4, você recebe gratuitamente a versão de PlayStation 5, e a versão de Xbox One dá direito à versão dos Xbox Series, né, independente se é o S ou X, então tem cross-buy pra dar e vender. Mas enfim, sobre a história do game, ela é centrada na prisão do protagonista, que fica 18 anos cumprindo pena, sendo culpado por um crime que ele não cometeu. Ele faz isso porque ele precisa ser uma espécie de bode expiatório da Yakuza, então, como o jogo aborda esse lado da máfia, no geral, japonesa, eles têm algumas intrigas, então, se alguém não tomasse responsabilidade, poderia gerar toda uma situação política, que colocaria em xeque o clã Tojo, que é o clã que o Ichiban faz parte. E dentro desse clã, a gente tem a figura do Masumi Arakawa, que é o patriarca, né, então o Ichiban vê ele como uma grande admiração, e o próprio Masumi pede pra ele ficar preso, só que com a promessa de que quando ele saísse, ele seria realocado dentro do clã, já que ele é expulso nessa ocasião, porque o crime que ele estaria se responsabilizando era um assassinato. Porém, quando ele sai da cadeia, isso não acontece, ninguém lembra dele, ou então simplesmente ignoram a existência do personagem. E isso que eu acabei de comentar era tudo que a SEGA vinha falando até então, mas pra minha surpresa, o primeiro capítulo do jogo, ele é antes dessa ocasião, e dá todo o contexto pro protagonista, a gente conhece muito bem quem que é esse Ichiban, que ele é um cara submisso, que ele acaba vivendo, né, com uma grande serventia para esse Masumi, por uma razão que é bem plausível, ele salva a vida dele quando ele era adolescente, então faz total sentido que ele admire ele, e até é construído uma relação de amizade entre os dois, que é até bem recíproca no início do jogo, né, você vê ali realmente um tentando ajudar o outro, e até eu diria que pode ser aquela coisa de pai e filho, que é justificada também no passado do Ichiban. Um outro ponto é que a gente tem algumas interações com o filho desse patriarca, então o protagonista é uma espécie de acompanhante dele pra ir nos lugares, e esse filho, ele é cadeirante, então ele toma até um soro pra conseguir andar e se comportar de uma forma diferente, né, quando ele tá na cadeira de roda, ele fica muito mais debilitado, no geral, tossindo, dá pra ver que ele deve ter algum tipo de doença bem complicada, mas quando ele usa esse soro, ele aparenta uma pessoa completamente diferente. Ele trata muito mal o Ichiban, apesar do protagonista sempre querer interagir com ele, dar o seu melhor, ele humilha ele em certas circunstâncias, só que o jogo faz questão de mostrar que ele também é uma espécie de vítima da situação, que nos bastidores tem pessoas armando ali contra ele, e todo mundo vê ele realmente como debilitado, tanto que existe uma piadinha no jogo dizendo que o Ichiban é uma babá, né, que ele tá cuidando de uma criança, apesar desse mestre ter a mesma idade do protagonista. Então, em termos de prólogo, é uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos anos, até porque é uma apresentação que consegue, em poucas horas de gameplay, humanizar vários personagens, te dar o mínimo de contextualização da parte política e da organização, que é importante dentro de jogos dessa franquia, e ainda distribuir bem o gameplay e as cenas de corte. Óbvio que você não deve esperar que as cenas estão menores, elas não estão, tá numa duração similar aos jogos anteriores, mas elas são intercaladas com cenas ali de você interagindo, o que deixa a experiência ainda mais convidativa. E a minha única crítica em relação à história é que a gente, infelizmente, não tem legenda em PT-BR, o jogo tá totalmente em inglês, a SEGA não localizou, e isso acontece com vários jogos da empresa. Não sei exatamente se é por conta deles não venderem tão bem no Brasil, ninguém sabe os dados de vendas precisas pra nossa localização, mas é algo que eu espero ver, até porque é um lançamento grande em pleno 2020. Mas como a SEGA tá expandindo, pensando em mercados mais multiplataforma, eu não duvido que até em um futuro próximo a gente veja, né, esses jogos legendados, o que seria excelente quando você pensa em acessibilidade. Um outro ponto, é claro, o gameplay, é que a gente tem uma ruptura muito clara com os demais jogos da franquia, porque eles eram de beating up, então você saia lutando contra os inimigos, socando, dando pontapé e por aí vai. Realmente era bem porradeiro, e ele não se levava muito a sério buscando aquele gameplay mais arcade. Eu não acho que o gameplay original tinha saturado, mas, né, tem gente que argumenta, né, que a série já tava desgastando sem incrementar tanto nesse sentido. Então, no Like a Dragon, eles mudaram para RPG de turno, né, fazendo com que agora o jogo seja bem mais estratégico. Nesse RPG, ele puxou muito mais pra algo tradicional do que uma visão modernizada. Então, aqui, o personagem só vai executar uma ação se você ordenar ele. Nem é possível andar pelo cenário, mas sim apenas movimentar a câmera pra ver onde os inimigos se localizam. O que é bem diferente daqueles sistemas que trazem timeline pra você ficar monitorando, ou então aqueles em que o jogo fica rodando, mesmo que você não faça nenhuma ação. Então, você toma dano caso você acabe não utilizando uma estratégia durante aquele período. O que, ao meu ver, é bom, porque você consegue realmente pensar, ver, né, qual que é o melhor ataque pra ser utilizado, qual que é a melhor skill, e analisar o comportamento dos inimigos. Então, nesse sentido, é uma coisa muito familiar. Queria até que se você já jogou o Persona 5, que é da Atlus, a subsidiária da SEGA, ele vai lembrar bastante, mas ele ainda tem aquele feeling de Yakuza, até porque você vê lá o cenário, a galera lutando no meio da rua e tudo mais, eles se movimentando, então ele ainda consegue trazer esses aspectos dinâmicos. E em relação às ações, você vai poder atacar, defender, utilizar skills especiais, o que inclui ataques ofensivos, que até resultam em quick time events, que é um detalhe bem interessante, ataques de recuperação de vida, e até buffs e debuffs, até você aprimorar o seu personagem, ou, né, debuffar o inimigo, deixando ele mais fraco em algumas circunstâncias. Ele também traz alguns status, e no caso do Yakuza, é possível você ficar esfaqueado, então o personagem fica perdendo sangue, o que eu acho bem legal, e claro, você pode utilizar os itens. Então, é bem tradicional mesmo, mas, ainda assim, ele consegue trazer uma diferença. Por exemplo, se você atacar perto de algum objeto, ele vai pegar esse objeto e vai arremessar o inimigo, ou bater com ele, até lembrando os jogos anteriores. É possível utilizar uma guarda perfeita no meio do turno do oponente, então, se você aperta o botão de guarda na hora que ele te ataca, o personagem pode defender. E uma outra coisa é que o inimigo pode até pular na frente de outro, para defender ele do seu ataque, né? Então, traz esse aspecto mais dinâmico no gameplay. E olha que até onde eu joguei, eu nem tive acesso à minha party, que você vai ter até quatro slots para customizar, então, além do protagonista, mais três personagens serão inseridos, e eles também vão ter o seu papel dentro da trama. Então, eu fico bem curioso para saber como que vai funcionar. E ainda nessa transição para RPG, eles acrescentaram no jogo, só que isso é mais voltado para o sistema social, alguns status no protagonista. Então, você vai aumentar a sua paixão, confiança, carisma, gentileza, intelecto e o estilo. São, então, seis no total, fazendo com que as suas ações importem, né? Na criação da personalidade do Itibankasuga. Então, é basicamente persona se encontrando com o Yakuza e criando um estilo próprio. Não tenho problemas com isso e achei a implementação muito boa. Só o meu receio é que ele crie algumas barreiras ali em ações e tente empurrar o New Game Plus. Ah, determinado conteúdo, você só consegue jogando, né? Novamente, já tendo alguns boosts nesses status, né? Que é um problema até que eu vejo na série persona. Mas, enfim, é jogada aí para saber como que isso vai funcionar. Uma outra coisa do jogo é exploração. Então, você ainda pode explorar Kamurocho. Está bem parecido com os jogos anteriores, a ambientação, só que eles estão te dando mais liberdade e o cenário também é maior. É uma pinha até razoável. O que eu acho muito bom é que continua tendo aquela grande imersão cultural. Os NPCs realmente parecem pessoas vivas. É tudo muito interativo entre si. As localidades são detalhadas. E como o jogo se passa no primeiro capítulo, antes da prisão do Tibam, e depois você joga com ele após ele sair, né? Que é os 18 anos. Você tem uma transição da galera usando roupas mais antigas, ferramentas também antigas, e depois todo mundo já usando roupas modernas, celulares, e por aí vai. Ele acaba sendo muito coerente nessa representação, até porque também é um elemento de história, já que o Tibam, quando ele volta, ele fica bem confuso sobre o que está acontecendo naquele universo. E ainda sobre a exploração, o jogo continua oferecendo uma variedade muito grande de minigames. Eu não tive acesso a todos, mas o que mais me impressionou é um local que tem vários arcades, e você consegue jogar jogos antigos, e o próprio Virtual Fighter da SEGA, né? O Virtual Fighter 2 e o Virtual Fighter 5. No caso do 5, tem todo o elenco de personagens disponível, e o modo arcade. Então você literalmente está jogando um jogo dentro de outro jogo, que a franquia já explorou, então aqui parece ser uma evolução natural do que eles estavam fazendo até então. O que é bem interessante no geral. E assim, os meus únicos problemas até então é que eu vi alguns bugs ali, de às vezes um personagem até ficando preso em cima de um poste, é um bug bem bizarro, ou então personagens atravessando alguns objetos no cenário, e você tem aquele alto nível de reciclagem de algumas construções, que já é bem conhecido na franquia. Eles realmente pegam modelos de jogos anteriores, refinam e fazem uma releitura, mas ainda assim não é uma coisa completamente feita do zero. Óbvio que se trata da mesma localidade que você viu nos demais Yakuza, mas o jogo sempre poderia incrementar e não trazer exatamente as mesmas localidades. Mas é uma coisa que não é específica do Like a Dragon, e sim um problema que vem acontecendo até então. Que também tem a ver com a indústria de jogos japonesa, quando você pega esses games focados em história. Então a proposta deles é lançar jogos em um intervalo curto de tempo, que o foco maior é trazer pequenas melhorias no sistema e no gameplay, e desenvolver mais aquela história, mais aquela narrativa como um todo, né? Então tem essa situação. E assim, sobre a parte técnica, eu achei as dublagens muito boas, até onde eu vi, o áudio também tá bem legal, só senti um desnivelamento de áudio em certas ocasiões. Teve um momento do jogo que o protagonista ficou pegando lá uma lixeira e sacudindo, se eu não tô enganado, e tava bem desnivelado em relação à voz dele. Mas foi uma coisa que aconteceu uma ou duas vezes, no geral, e depois eu acabei não vendo. Um outro ponto é a parte da otimização, né? No PC que eu joguei, o game tá com uma otimização razoável, nada muito exemplar, mas ao mesmo tempo não é ruim. Ele, pelo menos, te oferece várias opções pra você alterar, mais do que os portes de PC que eu venho vendo até então. Então dá sim pra você fazer uma experiência boa para 60 frames, ou então os 30 frames. Eu até recomendo, se você for jogar na Steam, mexe na escala de resolução, porque ela ajuda bastante na performance. Só o que eu notei, que esse jogo, aparentemente, já tá sendo pensado em SSD. Eu joguei inicialmente no HD, e nas transições de cena, o jogo dá um loading que meio que congela a tela, e depois você tem outra cena sendo encaixada. Não é uma coisa injogável, mas, né, é um pouquinho estranho de não ter nenhuma tela de load. Só que quando eu testei no SSD, e o meu SSD nem é aquele de alta velocidade nova geração, deu pra ver que tudo ficou funcionando muito melhor, né? Com uma agilidade boa, e praticamente esse problema ficou inexistente. Então creio eu que se você vai pegar as versões de nova geração, já deve tá bem mais interessante nesse aspecto. Mas, não sei, óbvio, se a versão de Xbox ou em PS4 tem a mesma situação do HD no PC, né? Pelo visto, a transição pra SSD vai ser bem mais rápida do que eu pensava. Mas no fim, gente, é basicamente isso que eu queria trazer pra vocês. Tive impressões muito positivas sobre esse game, né? O que eu tô receoso é que eu já vi alguns relatos de que ele tem um certo grinding pra passar algumas missões principais. Então você precisa sair ali pra fazer secundários. Não cheguei numa parte que me exija isso. No geral, eu tô achando o jogo bem tranquilo de passar. Mas, né, pode ser um problema. Agora, ele me prendeu bastante, seja pelo gameplay, que eu achei bem interessante, ou pela própria história, que tá muito bem contada, sabe? Aquele jogo imersivo, que você senta e joga por várias horas e não vê o tempo passar. Mas, enfim, a gente vai se vendo aí até a análise. Muito obrigado por ver o vídeo. E se você não tá inscrito na hashtag, se inscreve aí pra não perder as futuras informações de jogos orientais e de jogos de anime em geral. Pração, pessoal. Até mais. Falou.